Oi, esposada! Tudo bom com vocês? Gente, tomara que vocês estejam bons. Eu tô porque eu tô aqui junto com vocês abrindo as coisas da caixa postal, fubá do céu! Nossa, ultimamente eu tenho abrindo mais presentes que a Xuxa, né? Meu Deus do céu! Muito obrigado, gente! Eu tenho aqui presentaiada! Senhor Jesus Cristo! Mas olha, eu sou grato, viu? Não tô reclamando, não. Adoro abrir uns presentes. Fico louco de curioso pra saber o que vocês mandam pra mim. Eu fico assim pela hora da morte pra saber. A sorte chegou o dia hoje, fubá. De abrir uns presentinhos aqui como quem não quer nada. Antes de abrir, se inscreva no canal. Quem já assistiu mais de 3 vídeos e não tá inscrito ainda, tá assistindo em clandestino. Não faça um negócio desse, fubá. Se inscreva. Não seja coração peludo. É só apertar o botãozinho e já tá inscrito. Aliás, quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube ver que você gosta dos vídeos aqui do canal. Que ele vai tuxar mais vídeos no celular de vocês. Vai chegar a pererecar assim, ó. Aperte o sininho também pro YouTube avisar vocês quando tiver vídeo novo. E vamos que vamos abrir os presentes. Primeiro, fubá, ele é da Lena. A Lena é de Betim, Minas Gerais. Vamos ver o que a Lena mandou aqui, que eu já tô curiosíssimo. Pera lá. Deixa eu ver o que será isso, não, fubá? Nossa senhora das coisas. Meu Deus. Vou puxando aqui, fubá. Ó, ela mandou uma caixa de chocolate da Nestlé. Apesar que tanto faz de chocolate se mandar. Tudo é gostoso, fubá. Não existe chocolate ruim. Existe chocolate que eu não comi ainda. Mandou aqui, ó. Essa caixinha de teta de nega. Olha que chique. Vai levar uma cartinha junto aqui com as tetas. Olha lá. A teteira aqui dentro. Betim, 7 de abril de 2023. Olá, Diele. Tudo bem com você? Para mim é um prazer poder estar escrevendo para você. Olha, o tempo aqui está ótimo para dormir. Já é noite e acabou de chover. O clima está bem fresco. Ai, que gostoso, né? Quando tá assim. Olha, eu estou realizando um sonho de poder me inscrever para você. Conheci o seu canal nos primeiros meses da pandemia. E agora eu não fico sem você. Daí tem toda a carta aqui. Vocês sabem que qualquer hora eu leio para vocês, né? Eu hei de ler. Daí aqui no final está escrito, ó. Beijo, se cuida. Ai, um beijo para você e para a sua família, viu? Vamos ver aqui o mais que ela mandou. Ela mandou esse docinho azedo. Ai, senhor. Já deu uma dor aqui só nem pensar que eu vou ter que experimentar. Mandou essa batata também, sabor de churrasco. Ai, que delícia. Mandou esse chá de limão, mel e gengibre. Praticamente uma cura para tosse, né? Esse chá de melissa. Nossa, esse aqui está tão cheiroso. Que delícia. E mandou, Fubá, esse daqui. Deixa eu ver o que que é. Ai, que bonitinha, Fubá. Lá uma capivarinha. É a irmãzinha daquela outra capivarinha. Não é capivaraiada aqui? E diz que o lugar que tem capivara também tem surto de carrapato, né? Daqui a pouco está perdido carrapato esse estúdio. Carrapato estrela ainda. Daquele que grita, pisca e aluminha. Mas ai, eu adorei a capivarinha. Olha que belezinha, Fubá. Coisa mais fofinha do mundo. Lena, um beijo, viu, do seu coração. Obrigado pelos presentes. Obrigado pelo carinho. Obrigado por me assistir. E obrigado por estar aqui por tanto tempo, viu? Deus abençoe mesmo. O próximo Fubá, esse, ele é da Marina. E a Marina é de Varginha, Minas Gerais. Vamos. Varginha não é onde que desceu o ET? Não é, Fubá? Vamos abrir aqui. Eu estou achando que é. Deixa eu abrir, vai ver o que que veio. Pera lá. É jaqueado. Pera aí. Ah, agora vai. Tem hora que vocês assistem o vídeo e falam assim. Nossa, Fubá, você estava triste. Parece que não é triste, gente. Tem hora que eu estou cansado, esbaforecido. Diz que tem o óculos para a vista cansada. Eu vou ter que comprar um de vida cansada para mim. Agora mesmo vocês têm uma ideia, ó. Eu estou gravando esse vídeo 3 horas da tarde. Eu acordei 5 e meia da manhã para editar vídeo para vocês. E daí fui fazendo todas as minhas coiseiras, porque daí tem que cuidar da casa, tem que fazer almoço, tem que gravar o vídeo, tem que editar. Chega uma hora dessa, querido. Se a pessoa me cutucar na rua, eu mordo ela. O Ruperto tem razão. Vamos ver aqui o que veio, Fubá. Ah, não. Primeira cartinha. Não precisa ler essa cartinha. 27 de abril, Varginha 2023. Oi, Fubá. Hoje o dia está de sol. Eu e meu marido assistimos seus vídeos e rimos muito. Fubá, você tem que vir em Varginha com a sua produção se apresentar aqui no Teatro Capitólio. Estarei na primeira fila. Ai, gente, quem sabe não dá certo, né? Segue uma pequena lembrança para você lembrar da gente. Manda um beijo para o pé de pano. Quem é o pé de pano? Marido, espera aí. Eu já mando um beijo para o pé de pano. Vamos ver aqui o que veio aqui. Espera aí, Fubá. Deixa eu puxar o lacinho. Ai, que delícia puxar laço, né? Espera aí. Ai, que lindo. Ai, não falei para vocês? Olha lá o ET. Foi lá que o ET saiu. Saiu não. Foi lá que ele entrou, né? O que os ET foram fazer lá, gente? Tinha Nova York, tinha Dubai, tinha Estados Unidos. Às vezes eles queriam visitar Varginha mesmo, né? Mas também, olha lá. Agora virou cidade turística do ET. Quando tem festa de aniversário lá, vai o ET Bilu. Vai o ET da dubla do ET Rodolfo. Vai o ET daquele, o ET Imoso. Vai o ET daquele com o dedo acende. Vai uma ETzada lá. Que só Deus vai ter piedade. A polícia fica louca. Que daí sai baderna, a polícia não sabe se prende ou coloca dentro do foguete e despacha para a lua. Mandou isso aqui também, Fubá? Vamos ver. O que será? Isso aqui tem que rasgar aqui. Ai, senhor. Vocês passam perfumes nas coisas que vocês mandam para mim? Vem tudo cheiroso? Espera aí, Fubá. Tem que abrir com cuidado aqui, senão pegou coisa que quebra. Vou lá. Tá abrindo. Ai, outro ET. Esse aqui é surfista? Ai, meu Deus. Qual é? Caiu? Senhor! Gente, não é de comer, não? Credo. Como que vocês são? Não é de comer. Tá certo que o ET parece que tá parado aqui num pedaço de doce de leite, né? Mas não quer dizer que você é de comer. Mas não parece um pedaço de doce de leite? Eu vou colocar os ET ali. Esse ET aqui tá que nem aqueles maridos que dá 4 horas, 5 horas da tarde de calor, sai no portão, vê a vizinhança com a barriga de fora, ó. Fica só assuntando o que tá acontecendo na rua. Marina e pé de pano. Eu tô mandando aqui um beijo pro pé de pano. Um beijo pra vocês, viu? Obrigado. Deus abençoe vocês. O próximo, Fubá, esse... Deixa eu ver. Ele é... É da Sirlei de Praia Grande, São Paulo. Pera aí, Fubá. Vamos abrir isso aqui. Ah, isso aqui não dá pra abrir daquele jeito que vocês gostam, que não estralou. Às vezes o papel não estrala. Que eu acho que pega uma idade, daí fica um papel molinho. Mas eu tentei. Lá no teatro alguém falou assim pro Fubá. Abra os presentes daquele jeito, rasgando. Eu falei, eu abro. Mas, é... Não é todo que dá pra abrir assim? Ai, que chique. Olha lá. O monte das coisas que ele mandou. Nossa, o monte das coisas aqui, Fubá. Nossa, espera aí. Sirlei do céu. Vamos ver o que é esse daqui. Puxar o lacinho. Ah, Sirlei é um amor, né? Não esquece de mim. Vamos lá, ver o que tá aqui dentro. Olha, primeiro tem esse. O que será esse? Espera aí. Ai, que chique, Fubá. Uma brusa. Ai, que gostoso. Olha lá. Que brusa fofinha. Bem quentinha mesmo. Olha lá. Ninguém diz. Pergunta se eu vou passar frio, mas nunca nesse Brasil. Tem esse aqui também. Deixa eu ver o que é. Mas, gente. Ai, não precisa vocês mandar tantas coisas assim. Mas já que mandaram, fico louco feliz, né? Olha a camiseta chique, Fubá. Olha lá. Vou me sentir a Isadora Regina. Eu venho com o desenho de um galopeiro aqui na frente. E mais cueca. E mais cueca. Olha lá, ó. Pra não ficar com o vasilhão em pendurado. E mais meia. Ai, que chique. Obrigado, gente do céu. Tem mais presente aqui. Calma aí. Ai, aqui, ó. Saí de casa tão maluca que esqueci de levar a americana. Porque ela tava lá. Ela foi linda e fina. Lá me ver também. Ó, mandou esse chocolatinho Trento. Ai, que delícia. Mandou esse chup-chupão. Quem tinha desse tamanho aqui? As meninas ricas, né? As pobres eram chup-chup de um tamanho de uma espinha. Esse aqui é um pirulito de melancia. Ai, que enorme. Pirulito não caiu nem na minha boca. Tem que lembê-lo assim, ó. E mais um chup-chupão. Mandou esse doce da chita. Nossa, nunca vi doce da chita. Olha lá. O doce da macaca. Mas, gente. Que sabor será que é? Banana? Ah, não. Tô desenhando abacaxi aqui. Ah, vou ter que chupar essa chita. Mandou esse aqui também. Nossa, gente. Eu vou ficar mal acostumado desse jeito. Vocês tão mimando demais, eu. Pera lá. Ai, que bonito. Olha lá, fubá. Que boniteza. Eu tô falando. Vocês refizeram meu guarda-roupa. Eu tenho que... Eu não sei o que eu vou fazer. Se eu tivesse dinheiro, eu ia comprar uma casa. Daquelas casas que tem o quarto, tem um banheiro e tem um guarda-roupa. Só que com o guarda-roupa, você abre uma porta e é outro cômodo. Ali, querida. Eu ia guardar tudo. Eu ia chegar a lugar com o amante da minha vizinha. Eu falo assim, se o seu marido chegar, manda eu pular aqui dentro. Aqui é que nem estacionamento. É R$30 a hora. Se o seu não pagar, eu grito pro seu marido vir buscar ele. E mandou esse daqui, fubá. É... com o quê? 17 tipos de sol em Praia Grande hoje. Espero que sirva. Que você goste. Te amo. Ai, obrigado. Também amo vocês. Qualquer hora eu vou ter que ir lá em Praia Grande. Só dá uma espiculada do que tá acontecendo aqui no lugar. Na hora que vocês ficam sabendo que andou sumindo calcinha de varal, é eu. Ai, que chique. Gente do céu. Olha que tênis mais chique. Olha lá, fubá. Parece tênis de jogador basquete, né? Meu Deus. Deixa eu ver se serve. Ah, serve. É 40. Ai, que bonito. Muito obrigado pelo tênis. Já quero usar, já. Que lindo. Ai, fubá. Gente que foi criado no Conga, no Quixute e no Bamba. Vocês lembram desses tênis? Um beijo, pazinho, que vocês vivem. Quando vê um desse daqui, fica louco, né? Ai, obrigado, gente. Sirlei, Deus abençoe, viu? Um beijo no seu coração. Obrigado pelo carinho. Obrigado por ter ido ver o lá no teatro. Obrigado por sempre estar aqui comigo. Você é um amor de pessoa. Deus abençoe mesmo. Gente, esse é o vídeo de hoje, então. Espero que vocês tenham gostado. Que vocês tenham se divertido. Que vocês tenham matado a curiosidade do Seita. Que vocês são tudo curiosos. Espicula, né? Espicula de rodinha, caralho, que faz bolinha. Traga mais gente pro canal, fubá. Ajude o canal a crescer um pouquinho mais. Aqui do lado tem dois vídeos pra vocês assistirem. Assista um dos dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, fubá do céu. Por mais que esteja alguma tribulação, algum problema na sua vida. Lembre de mim e sorria. Vai fazer o quê? Se gritar, ajudar. Esse porco não morria. Tchau, até o próximo vídeo.